Tu tava em quadro quando tu bateu palma? Olá, eu sou o Zé Quaresma, sou vocalista da banda Vale do Até, também um dos compositores da banda. Além disso, sou cineasta, videomaker, dentre outras coisas. E estou aqui para responder às 19 perguntas da Geleia Total. Quaresma, o que é música? Música é uma expressão artística que eu acredito tem o poder de tocar as pessoas de uma maneira muito especial. A gente pode ouvir música para dormir, ouvir música dormindo, ouvir música quando ainda é bebê na barriga da mãe. Então eu acho que é uma das formas de expressão de arte mais presentes na vida humana. O que te dá mais trabalho no audiovisual? Eu acho que criar uma boa história, seja para atender às necessidades de um cliente, ou seja, para fazer um clipe da Vale do Até em que eu posso me dizer que sou o próprio cliente. Eu acho que é criar uma boa história, contar boas histórias. É o mais trabalhoso. Música popular ou música erudita? Eu sou mais de música popular porque eu cresci ouvindo música popular e eu não tenho uma formação de música. Na verdade, não me privaria de gostar ou de ouvir, de consumir música erudita. Mas eu sou mais de música popular, sim. Qual a maior surpresa no cenário musical piauiense atualmente? Surpresa? Deixa eu ver. Eu acho que a que eu estou mais curtindo é a Caju Pinga Fogo. Mas tem muita coisa nova. Eu não vou nada em conta de falar. Quando eu vejo a lista dos lançamentos, eu conheço 10% dos lançamentos. Conhecer, assim, de saber quem são as pessoas. Mas eu acho que de novidade que eu estou curtindo e gostando de ver o crescimento é a Caju Pinga Fogo. O que você mais aprendeu com a Vale do Até? Eu acho que aprendi a criar em conjunto, a pensar as coisas em conjunto, pensar em grupo, pensar como um coletivo. E aprendi também muito a estabelecer essa relação com o público, a entender a importância desse diálogo com o público, de tentar entender o comportamento do público, que é algo muito difícil. Nem tudo que a gente cria e acha que tem um determinado impacto sobre as pessoas acaba se concretizando. Então a gente aprende o tempo todo no meio do processo com o público. Qual a sua música piauiense preferida? Eu acho que... Não vou saber dizer porque... Bom, eu vou falar para não ficar sem resposta, eu vou dizer qual a minha música da Vale do Até preferida. A Lenda do Peixe Francês. É possível viver de arte? É, é possível viver de arte, sim. Seja na música, seja na pintura. Dá um trabalho, você tem que principalmente criar relações, né? Conhecer mais pessoas que também façam parte do mercado, entender a dinâmica do mercado e tem que sair daqui também. Não dá para ficar só aqui, tem que conhecer mais coisas, aprender, ensinar, mas dá. Que tipos de trabalhos você sonha em fazer no audiovisual? Filmes, longa-metragem, séries para a TV, um monte de coisa. Eu estou aprendendo, estou estudando, já estou fazendo algumas coisas na produtora em que eu trabalho, na Frame. Tem sido um aprendizado incrível nesses anos todos que eu estou lá, mas eu ainda tenho uns filmes para conceber, para escrever, roteiro e para realizar mais à frente. O que mais te fascina na música? Melodia, melodia. Acho que a primeira coisa que me encanta na música é a melodia, independente do idioma até. Acho que a melodia, para mim, é o grande poder da música. O que União representa para você? A União é a minha base. A União é o que me constituiu como cidadão, como ser humano, como músico, como pessoa, como alguém de família. As minhas duas famílias são de lá. A minha história musical começou lá, a minha história nas artes começa lá. Então, o Zé Paresma deve tudo o que ele é à Cidade de União. É lógico que de lá para cá já aprendi muita coisa, já vivenciei mais coisas, mas União é a base de tudo. Qual filme mudou a sua vida? Cidade de Deus. Por quê? Acho que pela linguagem, pela crueza e pela poesia também, a poesia das imagens. Apesar de ser um filme violento, mas o Brasil é violento. Eu acho que a maneira como aquela história é contada, o carisma que os personagens têm com o público, acho que aquilo me marcou profundamente. É o meu filme predileto do Brasil, de todos. Qual o dia mais decisivo na história da Banda Vale do Até? Eu não lembro de nenhuma situação em que tudo estivesse a perigo, prestes a ruir, em que a gente tenha tomado alguma decisão. Mas eu acho que algumas decisões foram importantes. Como a primeira vez que a gente decidiu ir, essa é bem importante. Quando a gente decidiu participar do Piauí Sampa, lá em 2006, quando a gente não era conhecido por ninguém, aquilo foi uma decisão muito acertada. Porque lá, tão longe de casa, a gente pôde se integrar, de certa maneira, ao cenário musical, porque artistas que já eram referência para a gente, para muita gente, Roraima, Banda Acesso, Teófilo, Vavá Ribeiro, todos puderam ver a Vale do Até. Então, tomar aquela decisão de ir de ônibus, numa caravana, tinha uma estrutura mínima garantida, aquela foi uma decisão muito acertada, porque a partir dali a gente pôde circular mais, pôde fazer outros shows aqui e realmente se integrou com os artistas. Alguns dos artistas que participavam do evento passaram a se integrar a esse cenário da música de audiência. Quando você vai expor suas obras como artista visual? Eu acho que eu tenho que concluir algumas coisas do audiovisual agora. Eu estou envolvido em uma série bem legal, é uma série de dez episódios, ficção. Então, está me consumindo muito de concentração, né? De concentração. Eu estou envolvido desde o roteiro, estou na montagem, devo fazer a finalização. Chamar Amor dos Outros, a gente filmou em São Luís, Alcântara, no Maranhão. Por uma série de questões. Teve atores do Piauí, teve atores do Maranhão, atores do Rio de Janeiro. Equipe também misturada diante daqui, do Maranhão e do Rio. E é uma história que, na verdade, se passa no Nordeste, né? A gente ambienta ela no Nordeste. Então, isso é o projeto em que eu estou envolvido agora. Fora as coisas da Vale do Tec, a gente vai entrar em turnê. Então, já é bastante coisa para fazer. E para pintar, a pintura é uma atividade artística que me encanta muito. Por ser solitária até. É o contrário de ser banda, é o contrário de ser cineasta, né? Você consegue fazer sozinho, você consegue ficar lá no seu canto, em silêncio, ou ouvindo música, fazendo o que você quiser. E ali você consegue conceber uma obra, consegue experimentar, consegue arriscar. Então, eu vou esperar passar esse momento que eu estou já envolvido nesses projetos, do Árvore Viva especificamente, para retomar a parte das artes. Qual a parceria musical que você ainda não fez e quer muito? Eita, tem um monte. Acho que parceria musical, eu adoro ali ter um monte de parcerias musicais. Mas eu acho que isso se constrói com o tempo. Algum, eu poderia dizer, de parcerias muito felizes, né? Lógico que a parceria com o Thiago, ao longo da banda, é uma parceria... É a mais importante que eu tenho até agora, porque foi com ele que eu construí a maior parte do repertório da Vale do Até. E músicas muito importantes para o cancioneiro da banda, e cancioneiro da música violência, por que não dizer assim? Mas eu sou muito feliz de ter parcerias, por exemplo, com o Salgado Maranhão e com o Glauco Luz. O Glauco é um grande compositor da música brasileira, então são duas figuras das quais eu me honro muito. E eu, na verdade, eu gostei de todas as parcerias que eu fiz até hoje. Escrever é uma necessidade para você? Eu acho que cantar é um pouco mais. Eu acho que eu fico mais triste quando eu fico sem voz, por exemplo, do que se não tem um papel, uma caneta ou um computador para eu escrever. Eu sou muito mais do visual, sou muito mais do som, do que da palavra escrita. Acho que, no momento, até para compor, eu funciono mais assim. Eu acumulo as experiências todas, anoto uma coisinha ou outra ali, mas no dia que eu decido compor, aí eu vou. Eu, lápis, página branca, e ali a coisa acontece. Qual livro você está lendo atualmente? Deixa eu ver, eu tenho um monte pela metade. Deixa eu escolher um que eu possa dizer publicamente aqui. O livro do J.B. Medeiros, se falta terminar, que é sobre a vida do Belchior. É muito legal, o Belchior é um artista incrível, importantíssimo, e tem histórias fabulosas sendo contadas ali pelo grande J.B. Medeiros. Qual a sua Teresina? A minha Teresina, sim. Para morar, eu gosto muito da Zona Norte. Eu acho a Zona Norte, assim, a parte da cidade muito residencial, muito família, muito cadeira na porta. Eu acho que faz um contraponto com a Zona Sul, que já parece mais empresarial, mais industrial, mais comércio. E a Zona Leste é mais trabalho, onde eu trabalho com audiovisual e onde eu trabalho mais com música também. Então, assim, eu tenho amigos em todas as partes da cidade. Mas a minha Teresina, eu acho que é mais ali, a minha região, mais a Zona Norte mesmo. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Vamos lá. Eu acho que eu já estou construindo esse sonho, que é de deixar uma obra na música, através da Vale do Ateco. Tenho mais projetos para realizar. Espero, mais à frente, poder lançar algum projeto meio paralelo. Mas paralelo mesmo, tipo, os dois shows ao mesmo tempo, o mesmo evento, paralelo de verdade. Mas além disso, da música, que é uma trajetória que eu já venho fazendo, eu acho que é parte dos filmes, né? Eu acho que o meu maior sonho, dentre essas atividades artísticas que eu desempenho, que eu exerço, acho que fazer um filme que marque as pessoas, como eu já tenho conseguido, em certa medida, fazer com a música, né? De receber respostas, respostas positivas, respostas de que aquilo faz parte da vida da pessoa, que ajudou ela em algum momento, né? Eu espero, mais à frente, conseguir fazer isso com filmes. E para finalizar, o que é o Piauí? O Piauí é uma potência que ainda tem muito para jogar para o Brasil, para pulsar para o Brasil, pelo Brasil. Na história, a gente tem lá o sangue do Piauí, né? Sendo derramado pela independência. E o Piauí é muito pouco visto, muito pouco olhado pelo país. De nossa parte, o que a gente tem que fazer é só trabalhar, criar e fazer as coisas bem feitas. A gente tem excelência nisso, a gente tem excelência nas artes, tem excelência em tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue. E é persistir, é resistir, persistir e continuar fazendo cada vez melhor, né? Tá aí a prova de que o Piauí é determinado, é esforçado, é o histórico de pessoas pelo Brasil apavorando os concorceiros aí, né? Nas Olimpíadas de Matemática. Na verdade, assim, é uma potência que ainda tem muito para mostrar para o Brasil. que a gente é foda. Bom, então essas foram as 19 perguntas da Geleia Total. E eu convido vocês a acompanharem, principalmente, o trabalho da Vale do Até, através das nossas redes sociais, através do nosso site, valedate.com.br, que é onde você vai encontrar todas as plataformas digitais e as redes sociais da banda. E a partir dali também você consegue acessar um pouco das páginas pessoais dos músicos, né? Quem quiser ver um pouquinho mais do meu trabalho, acho que pode começar pelo Instagram, que é onde eu vou acabar colocando mais das artes e divulgar alguma coisa do cinema que eu já faço. Além da música também. Então a gente se encontra por aí. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.